Desenvolver projetos missionários em uma região do país onde a diversidade religiosa e cultural é imensa. Um desafio e tanto, não é, Suzane? Com certeza, Leite. E para alcançar resultados positivos, baianos e sergipanos adotaram medidas relevantes para alcançar cada vez mais pessoas interessadas na Bíblia. É isso mesmo. E nós vamos conhecer agora o tempero que Bahia e Sergipe estão utilizando para dar sabor ao trabalho evangelístico nessas regiões. É a série Adventistas pelo Brasil. A Bahia é um dos maiores estados brasileiros, um estado singular e ao mesmo tempo dono de uma pluralidade cultural e religiosa inquestionável. É também o estado que possui o maior número de divisas com outras unidades federativas. Entre elas está Sergipe. Bahia e Sergipe formam um retrato de uma das regiões administrativas da Igreja Adventista que mais cresce no país, conhecida como União Leste Brasileira. Por natureza, baianos e sergipanos possuem características semelhantes. São hospitaleiros, acolhedores e muito simpáticos. Outra característica os assemelham muito, o desejo de evangelizar. São mais de 2.500 congregações e cerca de 204 mil fiéis. A fé dos baianos e sergipanos é tão grande que não há rua, ladeira ou morro que os impeçam de adorar a Deus. No recôncavo baiano, a Faculdade Adventista vem se consolidando como um polo acadêmico de saúde, através dos quatro cursos na área e dos serviços que presta a população por meio da clínica escola. Há um mês, a faculdade recebeu da administração da igreja a aprovação da proposta para implantar o curso de medicina. Caso a proposta seja aceita pelo Ministério da Educação, esse será o primeiro curso de medicina em instituições adventistas no Brasil. Na busca incessante de conquistar mais pessoas para o reino de Deus, foi criado o projeto Santuários de Esperança. Um projeto ousado que prevê a construção de mil novas igrejas em até cinco anos. No início de agosto, já tinham sido erguidos mais de 700 santuários, polos de esperança que estarão de braços abertos para receber aqueles que procuram abrigo e paz. O projeto não só cresce em números de templos e expansão geográfica, mas também cria uma consciência de igrejas mais bem localizadas e mais apresentáveis. Os santuários construídos seguem um padrão, agregando valor à marca e imagem da igreja adventista. A igreja é um instrumento de Deus para a salvação das pessoas. E os prédios, os templos que nós construímos, a semelhança da arca, é uma estrutura que Deus orientou a gente a fazer para acolher os que vão sendo salvos por Jesus. O santuário de esperança, ele não nasce assim apenas um prédio, mas nós começamos com um núcleo mínimo de irmãos. Nós começamos com um pequeno grupo, boa parte deles começa com um clube de desovadores, nós chamamos carinhosamente de clube de esperança. E esses santuários, eles já começam com 15, 20 pessoas como membros. Vários desses santuários, inclusive hoje, já são sedes de distrito. De forma que esse projeto é um projeto que realmente nasceu no coração de Deus. E graças a esse projeto, os membros vão se multiplicando. E hoje, na Bahia e Sergipe, nós já temos 204 mil adventistas. Muitos deles congregando nesses 700 santuários de esperança. Em 2015, o adventismo completou 110 anos que chegou à Bahia. A celebração aconteceu em um estádio de futebol, marcando a vida de 30 mil baianos. Salvador foi a cidade que recebeu o primeiro escritório administrativo do estado, abrindo portas para os outros quatro escritórios, com sedes em Fida de Santana, Itabuna e Vitória da Conquista e Juazeiro. Aqui em Salvador, somos quase 43 mil adventistas do sétimo dia, dentro de uma população que possui cerca de 3 milhões de habitantes. De uns tempos para cá, a cidade da alegria, a primeira capital do Brasil, também é lembrada quando nós falamos uma outra palavra, compaixão. O clima quente ferve o coração do solteropolitano, que não mede esforços para ajudar ao próximo. Tudo é feito com intencionalidade. Primeiro se atende às necessidades físicas das pessoas, para que através dessas ações, elas possam enxergar Jesus. O projeto Compaixão, ele nasceu com a iniciativa da liderança da igreja, por compreender que o método de Cristo é sempre o melhor. E o método de Cristo é o método que começa pelo social. A igreja com foco na comunidade. Então o projeto nasceu com essa ideia e alcançou um nível de envolvimento surpreendente. Nós agimos nas comunidades, identificamos as necessidades das comunidades e então procuramos desenvolver projetos que atendam a essas necessidades. Nós não podemos voltar atrás. Entendemos que encontramos uma alternativa que é a mais viável para alcançarmos o maior número de membros envolvidos na missão da igreja, até porque nós entendemos que, embora a nossa missão como igreja não seja uma missão social, é uma missão evangelística, mas que temos responsabilidade social. O projeto de Compaixão existe há dois anos e já beneficiou milhares de pessoas, direta e indiretamente. Ao longo desse tempo, a igreja na Grande Salvador colocou em prática os métodos ensinados por Jesus, que sempre foi o maior modelo de compaixão encontrado na Bíblia. Flávio Corrêa é adventista do sétimo dia há 40 anos, um dos membros mais influentes da igreja nessa região. A impressão dele sobre a compaixão permite uma análise sobre o verdadeiro papel do cristão. Essa paixão que nós temos por Cristo, pelo Evangelho, mas nós não estamos partilhando isso com os outros. E é necessário partilhar com os outros. E o Evangelho não é só o lado eclesiástico, falar da salvação, não. É alimentar o faminto, é atender aquele que está nu, é se misturar com aqueles que ninguém quer mistura com eles, ir lá, conviver com eles, para que nós possamos passar para eles essa paixão que temos. Ou junto com eles, partilharmos dessa paixão pelo Evangelho. Para mim, compaixão é isto. Hoje, a Igreja Adventista na Grande Salvador é mais relevante e mais comprometida. Uma igreja formada por membros que utilizam os dons e talentos como um ministério. O que se tem visto por aqui é uma revolução de amor e solidariedade. Pessoas utilizando o que mais gosta de fazer, como construir casa, fazer pão, costurar, ou até mesmo aproveitar os momentos de lazer, como uma oportunidade para pregar o Evangelho. Porque ter compaixão é pensar, sentir e agir como Jesus, para que no exercício da nossa fé, sejamos mais parecidos com Ele e nossas ações mais parecidas com seus métodos. Excelente! E se você aí de casa perdeu algum episódio da série, é só acessar o blog do Revista. Em oito episódios, foi possível entender um pouco da estrutura da Igreja Adventista no Brasil e ver como os fiéis têm se empenhado para levar a mensagem do Evangelho. Muito obrigado a todas as regiões que colaboraram. Para você que está ligando a TV agora, neste programa nós estamos falando do Circuito dos Campeões, um projeto evangelístico que os Adventistas do Brasil e de oito países da América do Sul fizeram durante as Olimpíadas no Rio de Janeiro. E as ações do projeto terminaram com um culto especial na Igreja Central da Cidade Maravilhosa. O momento foi um misto de emoção e saudade. O último dia de ações do projeto Circuito de Campeões foi marcado por um espírito de missão, mas também de nostalgia. Ali no Boulevard Olímpico, voluntários se engajaram num só propósito, o de impactar pessoas através da verdadeira esperança. Depois do impacto, o culto de encerramento emocionou muita gente. As ações se encerraram, mas ficou no coração de cada participante a alegria da missão cumprida. Agora, restou a canção da saudade que traz na melodia cada experiência vivida, cada livro entregue, cada prece estendida. O último encontro foi embalado por muito louvor e adoração. O Ministério de Drama apresentou uma peça que retratou a redenção. E, por fim, a história de superação do pastor Sandro Cruz, que fez derramar lágrimas em muitos corações. O médico disse que já me expôs, pelo menos no CPI, pelo menos no CPI, ele vai ficar três meses. E hoje, três meses, eu já estou aqui na casa do Senhor. Para um dos idealizadores do circuito, o pastor Carlos Campitelli, o projeto oportunizou aos jovens momentos de renovação espiritual e de viver, de fato, o espírito de missão. Claro que as expectativas foram alcançadas, a alegria de ver os jovens envolvidos cumprindo com a missão, colocando seus dons ao serviço, nos traz também alegria porque eles vão voltar para suas casas, para suas igrejas, para seus diferentes lugares em toda a América do Sul, para reproduzir isso aqui também na vida de outros jovens e contagiar outros jovens a realizar a mesma coisa e sempre, sempre estar ao serviço. Mas a festa que terminou é apenas uma prévia do que logo vem. Na ocasião do encerramento, jovens receberam uma medalha como representação da Coroa da Vida, que receberão na eternidade. Um prêmio olímpico que virará a salvação. E enquanto a Pira Olímpica foi apagada no Maracanã, o Circuito de Campeões acendeu em muitos a certeza de que breve Jesus voltará. E esse projeto reuniu mais de 800 jovens. Eles foram para o Rio de Janeiro com o objetivo de transformar a vida de outras pessoas. Mas durante as ações solidárias desenvolvidas, quem foi para ser missionário também teve a vida e o coração transformados. Legado é algo adquirido, mas não como herança. É algo deixado para muitos e não guardado na singularidade. Legado é o que deixa os Jogos Olímpicos para a cidade do Rio de Janeiro. E legado é o que deixa o Circuito dos Campeões no coração de centenas de jovens. Primeira coisa, é um impacto muito grande para eles. Eles estão vendo aqui o que eles estavam assistindo pela TV. E agora eles se sentem participantes da festa, dizendo o seguinte, eu fui lá, eu entreguei um livro, entreguei o folheto, fiz feira de saúde, doei sangue. Então isso chama a atenção deles. Porque quando eles voltarem para lá, só o fato de eles contarem o que eles fizeram vai motivar a igreja deles, vai motivar os outros jovens. Então isso traz um legado muito grande para a nossa juventude. A iniciativa foi realmente maravilhosa. Gente de toda a América do Sul viveu dias de pura solidariedade e amor ao próximo. Teve gente de Jiparaná, gente do Amazonas. Um momento realmente único, né? Esse intercâmbio de toda a divisão sul-americana. Esse intercâmbio também em levar a mensagem realmente para o mundo, né? Onde pessoas de diversos países, jovens animados, realmente com mensagens espirituais que nós também estamos recebendo para nos prepararmos para realmente a gente levar a mensagem para as pessoas. Muito legal. É a primeira mensagem que eu estou participando. Nossa, pegando fogo, né? É muito maravilhosa a cidade e a nossa missão também, né? Espetacular. E no meio dessa multidão, teve uma pessoa que atravessou mais de 3 mil quilômetros de carro, de ônibus e de avião para sair lá de Acrelândia, no Acre, que fica no extremo norte do país, e chegar no Rio de Janeiro. Foram dois dias de viagem, noites em rodoviárias e aeroportos e a expectativa do novo tomando conta de seus sentimentos. Porque estar aqui no Rio de Janeiro, para mim, é um sonho. E eu morando lá no Acre, não imaginava de jeito nenhum que isso fosse acontecer. E já que aconteceu, eu acredito que foi uma bênção de Deus, né? Então, eu tive essa oportunidade, aproveitei, tive um pouco de receio de sair de casa, né? Porque eu nunca tinha viajado para lugares tão distantes. Mas aí, como eu estava ali segura, de que eu estava já orando a Deus há um bom tempo, eu falei, não, eu vou, não vou desistir. Sulene nunca tinha saído de sua cidade, mas o mundo estava em seu coração. E ela enxergou no projeto Circuito de Campeões a chance de partir para sua primeira experiência como missionária. Ela fez o sonho virar realidade, investiu seu dinheiro, seu tempo, seu coração e deixou Deus trabalhar. Uma sensação de alegria e mesmo tempo assim de surpresa, algo assim quase que inacreditável. Mas estou todo tempo imaginando, Deus está me abençoando para que eu esteja aqui. E agora, a mulher lá do Acre volta para sua terra com um legado cravado em sua história. É uma experiência única, tá? Uma experiência assim que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu não sei se vou ter uma outra oportunidade como essa para estar indo em um outro lugar. Mas eu te confesso que essa experiência, eu vou estar, claro, levando os exemplos das coisas que aqui eu estou fazendo para o meu município, que é pequeno, claro. Mas vou estar levando para lá o que eu estou aprendendo aqui, as coisas maravilhosas que a gente está fazendo aqui e para a gente poder estar fazendo lá na comunidade onde eu moro, né? Olá, tchau! Que emocionante, né? Para a gente que não pôde estar lá com essas matérias, conseguimos ter uma boa noção de como os adventistas atuaram nesse importante evento que aconteceu no nosso país. Parabéns à equipe de jornalismo da Novo Tempo, que marcou presença nesse projeto da Igreja Adventista e também ao apoio da administração local. E nós temos um convite para você, não é, Suzane? Entre os dias 8 e 11 de setembro, vai acontecer o Encontro Nacional da Federação dos Empreendedores Adventistas, um evento feito para associados da fé, empresários, empreendedores, profissionais liberais e amigos que simpatizam com a missão, visão e valores da fé. O 27º Encontro vai acontecer em Porto de Galinhas, Pernambuco, e vai ter muitas participações especiais. Ficou com vontade, assim como a gente, de estar nesse lugar? Então você pode entrar no site feadventistas.com.br e faça sua inscrição. E a cobertura desse evento, é claro, você confere aqui no Revista Novo Tempo. Bom, e o Revista de hoje vai ficando por aqui, mas você pode acessar o nosso blog novotempo.com.br E também tem as nossas redes sociais facebook.com.br npjornalismo e arroba npjornalismo no Instagram. Tem ainda os sites noticias.adventistas.org, revistadventista.com.br e news.adventist.org. É isso aí. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tenha um ótimo descanso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto